Fala galera, ToriGamesBR na área, tudo bem com vocês? Tô trazendo um videozinho rápido que tem muita gente me perguntando do Filipe Coutinho no Barcelona Se realmente foi rejeitada a terceira oferta pelo Liverpool, pelo time do Barcelona Que o Barcelona fez teoricamente ontem, né? De 120 milhões Então vamos explicar rapidão o que que tá acontecendo, tá galera? Antes de mais nada, não esqueça de deixar o like que é muito importante Vamos tentar bater a meta dos 3 mil likes nesse vídeo aqui Que eu sei que vocês gostam das notícias do futebol É um vídeo curto, só explicando rapidamente o caso do Filipe Coutinho com o Barcelona A palhaçada que o Barcelona tá fazendo com o Liverpool e com o Filipe Coutinho Eu acho que se eu fosse o Liverpool eu não vendia Porque é muita palhaçada, cara E se eu fosse o Filipe Coutinho eu também não saía Porque é cada cláusula que os caras colocam, meu amigo do céu Segundo o jornal inglês Mirror, que é um jornal muito importante na Inglaterra O Barcelona colocou umas cláusulas absurdas pra contratar o Filipe Coutinho Galera, vamos assim, ó Primeiro que foi noticiado que a terceira oferta recusada pelo Liverpool Era de 125 milhões de euros, 460 milhões de reais, né? Que o Barcelona teoricamente tinha feito ontem Só que não foi bem assim, galera É assim, ó O Liverpool receberia 87 milhões de euros, 320 milhões de reais Daí teria cláusulas malucas Que daí elevariam o valor do jogador em mais 38 milhões de euros Dando assim no total 125 milhões de euros Os 460 milhões de reais Só que olha as cláusulas pro Liverpool receber esses outros 38 milhões O Filipe Coutinho teria que ganhar vários troféus no Barcelona na mesma temporada Teria que vencer mais de um título da Liga dos Campeões E ser eleito o melhor jogador do mundo Pro Barcelona pagar os 38 milhões restantes pro Liverpool Ô Barcelona, você tá de brincadeira, né? Você tá de brincadeira, cara Que isso? Meu Deus do céu, cara Nossa, ó Cada vez mais eu perco a fé no time do Barcelona, cara Eu tô achando que os caras já vão desistir do Coutinho Porque, pelo amor de Deus Se mudar uma proposta dessa, cara O Liverpool tá mais do que certo Tá mais do que certo, né, galera? Pelo amor de Deus, né? Os caras vão pagar 87 milhões só no Filipe Coutinho E depois vão dar 38 milhões se o cara for o melhor do mundo Ganhar mais de uma Champions E ganhar um monte de troféu na mesma temporada? Mas o que que é? Ó, colocar umas cláusulas dessa Ganhar mais de uma Liga dos Campeões Ganhar um monte de troféu Você eleita o melhor jogador do mundo, Barcelona Por favor, né? Baixa a bola aí E taca logo os 125 milhões Se vocês quiserem levar o Coutinho Porque vocês estão com muita palhaçada Vocês estão com muita palhaçada Vai acabar levando ninguém Vai ficar só com o time que vocês estão aí Sem o Neymar Sem o Suárez por 5 semanas Que tá lesionado aí Ou vai acabar trazendo o jogador aí mais fraco E deixando a torcida cada vez mais nervosa É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado aqui Desse vídeo explicando Essa oferta absurda do Barcelona Pelo Felipe Coutinho Não esquece de deixar o like E se não for inscrito no canal Se inscreva Tamo junto, galera Falou!